Ah, e agora puxaste? Cinco minutitos antes. Epá, Pedro. Fogo, sempre a reclamar. Quem? Tu, Pedro. Às vezes as pessoas reencarnam outras. Eu quero ter um pouco mais ajeitinho para passar de mais fogo. Peraí, uns quito. Eu que estou mal. E ela é que se mete nestas situações. Não está a ser a falta de 100. Ainda? Não está a ser a falta de 100. É mesmo? Agora com o cafuné fica reservado. Vê lá, é lá falta de 50, agora... Ai, deixa-me até compor-me, senão... Olha aí. Tira daí essa almofada, pai. Esse cangalho meu. Estás sozinho? Vai para cá para o bairro. Eu vou te comer a voz. Estás a começar a cansar. Ou bingo. É de evitar a fazê-lo. Oh, Pedro, desculpa-lá. Ai, e agora é que vais descer elas? Tira a mão da minha estuxa. Não queres que as pessoas comentem? Não faças. É simples. É de evitar a fazê-lo que tu fazes. Gosto da tua aliança. Mal ou grande? Grato não. É uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Isso é de mal? É que é de mal o quê? Não é mal. É o que estávamos a comer. É mal o índio. É falta de respeito para quem tem vivo contigo dentro da mesma casa. O sapato está aqui onde está. Está aqui cheio de dores. O sapato tem que ter este cheirinho bom. Oh, vós, tem que arranjar um spray no outro lado. Não, mas não. Eu põe-te a da esquina aqui da... Está mais barulho, mas não faz barulho. Não cheira mal. É verdade. Porra, está a brincar. Uma vez... Sônia, acabou conversa. Não é Sônia, acabou conversa. Pedro, ganha vergonha. Sônia, acabou conversa. Sônia, acabou conversa. Há uma música que é ganha vergonha na cara. Sônia... Sônia... Qual é que é essa música? Não estou nada. É para ver se tu ganhas vergonha e paras de fazer. E ganhas respeito para quem quer vir contigo. Qualquer pessoa pode descuidar que é ser humano. Isso já não é descuido. Isso já não é descuido. Hoje não fiz de uma vez. Não. Não me será nada. Não me será nada. Não me será nada. Não me será nada. Tu não fizeste porque ninguém fala. Estão sempre para calares. Estás-me a querer atacar, Sônia. Não, não estou. Estás-me a querer atacar. Estás-me a querer atacar. Estás-me a querer me envergonhar em frente de todos os portugueses. É verdade. É que não chega de nada. É que somos um comportamento muito errada. Eu não quero que conheces. Não queres preguiques. Oh, Pedro. Tem respeito. Não, não. Tu é que tens respeito para me envergonhar. Olha, agora sempre que o fizeres vou falar. Que a pareça tens vergonha mesmo. Estás-me a vergonhar. Estás-me a vergonhar. É feio. É feio. A pessoa pode descuidar. Até agora falei. Se fosse ao contrário, eu não fazia o mesmo a ti. Não fazia. Pedro, até agora não falei. Eu não fazia. Não interessa nem agora ou nunca. Pedro, é constante. O que é que as pessoas falam disso? Eu não fazia nem agora nem nunca. É uma vergonha. Vocês têm essa atitude. É uma vergonha. É uma vergonha. Não é vergonha. Tu não respeitais os teus planos. Tu tens pela gente. Estou aqui doente. Estou aqui doente. Estou aqui doente. Chame o merda. Ele está aqui doente. Meu amor deus. Está bem. Não está a deixar também com os cacos do caralho. Estou aqui doente. Meu amor deus. Pedro, sempre que fizeres agora isto, vou fazer esta gritaria. Não posso. Quem vai ver se ganha de bom respeito? Fogo, é como eu sou a cala. Vai, não digam nada. Descuidem-me. 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 Não quer que a gente fale parque. Garante. Não tenho o meu comportamento de quase. E eu ainda hoje disse, eu já estou a ficar farta desta situação. Eu também sou, Pedro. E por ser, é que tens que me ganha a respeito. Não é o comportamento a se falar. Azar, não é o comportamento a se falar. É o comportamento que tu não o tens comigo. E com os colegas aqui da casa. É que é sempre descuido, é sempre descuido, é sempre descuido. O moçã está à mesa a comer do cumba. O moçã está a comer do cumba. Quando, 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 quando. À mesa, à mesa. Não digas o que não sabes, está bem? Não acuse do que não sabes, ok? Já estou a fazer uma conversa. Ainda ontem eu fiz essa vez. Ainda ontem eu fiz essa vez.